Bom pessoal, aqui quem está falando é o professor Fernando Grins e este vídeo eu vou fazer exercícios sobre densidade e densidade absoluta. Então, densidade absoluta ou massa específica conforme nós vimos no vídeo passado. O exercício para começar bem simples, bem levezinho, mas eu vou complicando conforme eu vou avançando. Diz o seguinte, a densidade do ferro é 7.800 kg por metro cúbico. O que significa esse número? Bom pessoal, eu já tenho dado em vídeos passados o significado da densidade do ferro e suponha que seja um bloco maciço para a gente entender bem, então isso aqui é massa específica. Significa o que? Que se eu tiver um metro cúbico aqui, um cubo de um metro de volume aqui, fazendo aqui o nosso desenho, estou desenhando aqui um bloco para facilitar com um metro de largura, um metro de profundidade, um metro de altura. Significa que esse bloco cúbico aqui, que esse volume, volume um metro cúbico, tem aqui dentro contido exatamente 7.800 kg de matéria aqui dentro desse bloco. Então cada bloquinho desses contém, se eu tiver um bloquinho de um metro, um metro, um metro, contém exatamente 7.800 kg de ferro aqui dentro. Este é o significado da densidade ou massa específica, no nosso caso aqui. Então tá, esse exercício foi só para esquentar, vamos passar para o outro. Uma substância tem 80 gramas de massa, 10 centímetros cúbicos de volume. Expresse a densidade dessa substância em gramas por centímetro, em gramas por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico. Bom, aí pessoal, é para uma revisãozinha, né? Massa específica, massa, densidade, sobre volume. Suponha que o negócio aqui, né? Que é bloco maciço e homogêneo. Não foi falado, mas supomos. Nós vimos em vídeos passados o que quer dizer bloco maciço e homogêneo. Então, massa específica, ou densidade absoluta, é massa que é 80 gramas, volume que é 10 centímetros cúbicos. Corta este com este, a massa vai ser 8 gramas por centímetro cúbico. Agora, para passar para quilograma por metro cúbico, nós vimos no vídeo passado que basta multiplicar por mil. 8 vezes mil, 8 mil quilogramas por metro cúbico. Está aí, sistema internacional. Eu passei do sistema usual para o sistema internacional. Então, está aí esse exercício. Vamos passar para a outra. Um corpo de forma de paralepipem, indicado na figura baixo, essa figura aqui, pessoal, tem massa de 6 quilogramas. Massa de 6 quilogramas. Determine sua densidade absoluta em gramas por centímetro cúbico. Pessoal, densidade absoluta quer dizer o quê? Quer dizer que o bloco é maciço e homogêneo. Densidade absoluta, para nós aqui, maciço e homogêneo, é a mesma coisa que massa específica. E aí, a massa específica é a massa que já foi dada sobre volume. Eu tenho que achar o volume de um paralelipípeto e o volume de paralelipípeto, vocês têm que saber que é A vezes B vezes C. Então, o volume é este vezes este vezes este. Vai ser 2 vezes 1 vezes 6. Volume igual a 12 centímetros cúbicos. O volume eu já achei. Agora, tem que achar, né, a massa está em quilograma, mas eu quero que seja em gramas por centímetro cúbico. Então, aqui, ó, 6 quilograma, a massa é em gramas 6 mil gramas. 6 mil gramas. Então, colocando na fórmulazinha, 6 mil gramas, dividido por 12 centímetros cúbicos. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida e não precisar de calculadora? Eu vou escrever que é 6 vezes 1 mil gramas, 12 centímetros cúbicos. Eu posso simplificar o 12 e o 6 aqui, pessoal. Então, vamos simplificar aqui por 6 dá 1, 2. Então, 1 vezes 1 mil, continua sendo 1 mil gramas. 1 mil, dividido por 2 centímetros cúbicos. 1 mil, dividido por 2, 500 gramas por centímetros cúbicos. Então, essa é a resposta, né, massa específica do nosso bloquinho. Isso se for dado em gramas por centímetro cúbico. Não foi pedido, mas eu vou fazer. Se eu quiser em quilogramas, eu só tenho que multiplicar por mil. E aí, multiplicando por mil, vai dar 5, 0, 0, 0, 0, 0, quilogramas por metro cúbico. Quer dizer que eu tenho 500 mil quilogramas para cada metro cúbico. Então, aí está, densidade absoluta ou massa específica. Quando o bloco é maciço e homogêneo. Em gramas por centímetro cúbico, unidade usual. E em quilogramas por metro cúbico, sistema internacional. Bom, esse exercício diz que eu tenho dois líquidos. Um líquido A e um líquido B. Aqui estão. O líquido A tem um volume de 120 centímetros cúbicos e uma massa específica de 0,78 gramas por centímetro cúbico. Já o litro líquido B tem 200 centímetros cúbicos de volume e massa específica de 0,56 gramas por centímetro cúbico. Pergunta-se. Mistura-se os dois líquidos. Determine em gramas por centímetro cúbico a densidade da mistura. Então, eu vou misturar esses dois líquidos. Primeiramente, pessoal, eu tenho que descobrir qual é a massa desse líquido. E depois a massa deste líquido aqui. Só que massa, eu posso achar por massa dividido pelo volume de A. Ao fazer isso aqui, né, eu substituo e vou achar massa. Massa específica de A é 0,78. A massa de A é o que eu vou achar e o volume é 120. Passa o 120 multiplicando, a massa do líquido A é 120 vezes 0,78. Fazendo esta multiplicação, eu vou ter 93,6 gramas. Então, com isso aqui, eu encontrei a massa do A. Posteriormente, eu vou achar a massa do B com a mesma forma. Massa de B, massa específica de B, massa de B sobre volume de B. Massa específica é 0,56. A massa de B que eu vou achar sobre 200, que é o volume. Então, a massa de B passa esse 200 multiplicando para o outro lado. E eu vou ter 112 gramas. Achamos a massa de B. Bom, se eu misturar os dois no mesmo frasco, então eu vou ter um frasco grandão aqui. Vou fazer assim, vou misturar os dois líquidos. Aqui está o frasco. E claro que esse frasco que eu desenhei vai ter massa total. É a massa de A mais massa de B. A massa de A é 93,6. Eu estou só copiando daqui. E a massa de B, 112. Somando 112 com 96, vai dar um total de 205,6. 205,6 gramas. Essa é a massa total. E o volume? O volume também, o volume total vai ser o volume de A mais o volume. O volume de B. O volume de A foi dado, né? 120. 120. E o volume de B, 200. Mais 200. Resposta, 320 centímetros cubos. Ok. Agora, para eu achar a massa específica da mistura. Da mistura AB. Vai ser a massa que eu achei do A somado ao B. Sobre o volume de AB, do líquido AB. Botei AB para dizer que é a massa de A mais massa de B. E volume de A mais volume de B. Então, a massa específica da mistura AB vai ser a massa de A, 205,6 gramas, dividido por 320 centímetros cubos. Fazendo esta divisão, aproximadamente, eu vou achar, aproximadamente 0,64 gramas por centímetros cubos. Então, esta é a resposta, pessoal. O que eu fiz? Eu peguei, achei a massa de cada um, o volume foi dado. Somei a massa, porque eu vou misturar. Somei os volumes, porque os volumes também vão se somar. E aí, dividi um resultado pelo outro e achei qual é a massa específica da mistura. Então, está aí, pessoal. Mais um exercíciozinho, né? Aplicando densidade. Bom, esse vídeo eu vou encerrando por aqui. E no próximo vídeo, vou dar procedimento à hidrostática. Começando com o conceito de pressão. Então, até o próximo vídeo.